O verão chegou e com ele, muita diversão. Adoro uma piscina, ir para um rio, para uma piscina, tudo que tem água nesse verão é bom. Famílias inteiras passeando no shopping, nas férias, clubes lotados. Mas nem tudo é alegria no verão, porque calor, umidade, aglomeração, como em clubes, são pratos cheios para doenças contagiosas como a conjuntivite. Segundo a Cooperativa de Serviços em Oftalmologia de Goiás, essa época do ano, o número de atendimento em consultórios e emergências cresce cerca de 40%. Pelo fator da aglomeração das pessoas, a época de férias, de festas, o pessoal costuma se encontrar, se reunir mais. Também as reuniões na praia, nas academias, clubes, acaba juntando mais gente e essa aglomeração de pessoas, esse contato maior entre as pessoas, predispõe a transmissão de doenças contagiosas, doenças que passam de pessoa para pessoa, como é o exemplo, por exemplo, como é o caso, por exemplo, da conjuntivite infecciosa. Os principais sintomas da doença são olhos vermelhos, ardência, secreção. A conjuntivite pode durar de 10 a 15 dias. E a recomendação é manter distância de outras pessoas. Ao contrário do que muita gente pensa, ela não é transmitida pelo ar, apenas pelo contato direto com pessoas ou objetos contaminados. Seria bom que a pessoa que estivesse com essa infecção, evitasse um pouco o contato social, o contato com outras pessoas. Mas não é o caso de um isolamento também. É evitar o contato e principalmente as medidas de higiene ajudam muito a diminuir a transmissão. O terçol, chamado popularmente de bonitinha, também costuma aparecer com maior frequência no verão. Essa bolinha é causada pelo entupimento de um canal do olho. Pode ser por hidratantes, maquiagem ou oleosidade. Francis Mar nunca teve terçol, mas conta que todo ano é vítima da conjuntivite. É muita secreção que sai, né? Então já tem já o colírio lá específico, o médico já passa, já deixa reservado, deu conjuntivite e eu já pingo, né? O colírio, que é um antibiótico, né? Que elimina aí a bactéria, né? Mas é terrível. Quem também já sofreu com a doença foi a Leandra. Ela é dona de um salão de beleza e precisou ficar uma semana afastada depois de pegar conjuntivite. Sem contar o constrangimento, a dor, porque dá ardência aos olhos, sai uma água quente do olho que queima sem parar, os olhos incham. Então foi, assim, péssimo. A experiência não foi boa. O oftalmologista também alerta que os óculos não são só uma questão de estilo. Eles são fundamentais para proteger os olhos dos raios ultravioleta e prevenir doenças a longo prazo. Da mesma forma que a pele tem uma possibilidade de desenvolver tumores, cânceres de pele, no caso da exposição ao sol, o olho também existe esse risco. Além de algumas doenças, a exposição ao sol predispõe algumas doenças como o pterígio, um aparecimento mais precoce da catarata. O Límpio se recusa a usar óculos escuros, mesmo sabendo dos riscos. Não gosto de dar conta, acho ruim, incomoda. Mas o amigo dele, e muita gente, pensa e age diferente. Procuro sempre usar óculos escuros, muito esporadicamente, quando o óculos é claro, mas só em ambientes fechados.